Nossa pílula reforçada Traz um reforço inusitado Uma história que eu não acreditei Quando ela me contou um pouco da história Eu não sei a história inteira Mas é uma história de superação E de mudança completa de vida Que a Tati Reder Que é professora da educação infantil Do Colégio São Luís E atriz profissional E youtuber E influencer Digital influencer Vai contar pra gente hoje Tati, você tá aí? Tati Reder Eu tô Tudo bem, obrigado por você ter aceito o convite Pra participar dessa pílula reforçada Que bom Tô muito feliz de estar aqui Tô adorando, tô amando Eu sou a Tati Reder, você já falou Sou professora de teatro da educação infantil Pré 1, pré 2 e primeiro ano Esse ano Nossa, só isso já é incrível, né Tati? É, é E dei aula pras outras séries também Vem no integral, né? Eu tô no colégio, Tuna, você não vai acreditar Porque você lembra o dia da minha entrevista Eu te encontrei Você não vai acreditar Sabe quantos anos vai fazer agora em janeiro? Cinco, Tuna Nossa, cinco anos Parabéns, que legal Cinco anos Gente, posso contar uma coisa a mais? Pode No dia da minha entrevista no colégio Era dezembro Eu tava muito nervosa Eu fui fazer uma entrevista Uma fase era com a diretora geral Lembra disso, Tuna? E eu encontrei o Tuna E eu falei Tuna, eu tô muito nervosa Eu não sei O Tuna falou assim Relaxa, vai dar tudo certo E quando você falou isso Eu falei Nossa, vai dar certo Sabia? Foi na hora que eu tive certeza É Foi na hora que eu tive certeza Que ia dar certo Porque eu me acalmei Muito nervosa Muito, muito Foi muito bom te encontrar naquele dia Foi muito bom Que bom saber disso Você já faz cinco anos Já fazem cinco anos Que loucura Cinco anos Cinco anos Bom, que bom Parabéns Que bom que deu certo Vou ganhar a plaquinha Agora conta pra gente Que história é essa De vida Que você vai contar Pros alunos E conta pra mim Que eu tô muito curioso Tá Vou contar A minha história Que eu adoro contar história Mas essa história aqui É uma história Verdadeira Da minha vida Pra deixar uma mensagem Pras pessoas De como tudo Que a gente faz na vida Desde a adolescência Desde que você é criança Um dia você vai perceber Que ele foi muito útil Na sua vida Um dia você vai cair Essa ficha Pode demorar muito tempo Mas vai cair Então eu vou começar Minha história Era uma vez Quando eu era pequena Tinha 12, 11 anos Eu já amava teatro Então eu me enfiava Em tudo que tinha Na escola de teatro Eu ia até mal Às vezes na escola Porque eu queria Só fazer teatro Queria só fazer teatro Amava mal O tempo foi passando Quando eu tinha 15 anos Eu quis arrumar um emprego Porque eu queria Ter meu dinheirinho E eu morava No interior de São Paulo Eu queria ter meu dinheirinho E aí eu tinha minha irmã Tenho minha irmã Que é temporã Então eu tinha 15 A minha irmã Tinha 3 anos E eu me ofereci Na escolinha Que a minha irmã estudava Pra cuidar Das crianças Quando os pais saíssem Tipo babá Babá babysitter mesmo E aí eu fui Fui contratada Por umas duas mães E aí sim Eu peguei meu dinheirinho E eu contava história Para as crianças Quando eu ia na casa Desde os 15 anos Você contava história 15, Tuna E eu ia para a casa Da minha avó Também no interior E do lado Tinha um educandário Sabe o que é educandário? É tipo um orfanato Que tinha E eu ia nas férias E eu ia nesse orfanato Fazer peça de teatro E dar aula de teatro Para as crianças E eu tinha 13, 14 anos Tudo que eu aprendia Eu ia lá Isso Adolescente Os anos foram passando E a minha mãe Naquela época Não era tão fácil Você viajar pelo mundo Era caro Era difícil Não é como é hoje em dia E a minha mãe Sempre falava Filha Antes de qualquer coisa Você tem que conhecer o mundo Você tem que viajar Você tem que conhecer Outras culturas Para que você possa respeitar Todas as culturas Que existem E a minha mãe falava Eu não fiz isso Você tem que fazer Quando eu fiz 15 anos Minha mãe também Me deu de aniversário Uma viagem de avião Foi a primeira vez Que eu viajei de avião Que foi para Florianópolis Era pertinho Mas é o que podia ser dado Naquela época Eu entrei naquele lugar Quando eu desci E eu fui sozinha Com autorização Era esse meu presente Minha mãe foi de carro Com meu pai E me esperou no aeroporto Eu queria ir sozinha Então minha mãe fez autorização Mãe é muito Muito Que doida Que legal essa sua mãe Muito Tudo isso que ela te falou Que coisa É E aí eu fui Eles me deram de 15 anos Fizeram autorização Entrei no avião Nossa Eu me achei muito importante Quando eu desci A minha mãe falou assim Você gostou? Eu falei Mãe Eu quero trabalhar nesse lugar Dentro do avião Aí Pá Coisa de 15 anos Fiz o ensino médio Passou o ensino médio Entrei na faculdade Mas olha só que coisa A minha primeira faculdade Foi educação física Olha só Porque eu sempre amei esporte E eu queria dar aula De educação física E esqueci o teatro Nessa época Que nem os nossos alunos Você é uma caixinha de surpresas Sabe que nem nossos alunos Que enjoam Às vezes Das aulas Eu enjoei do teatro Foi uma fase que eu enjoei E aí eu entrei na faculdade Educação física Fiz a faculdade inteira Fui muito bem na faculdade Passei numa especialização Em ginástica olímpica Na USP Olha só Um dia Estou eu Indo para a especialização De ônibus Que era em São Paulo Eu morava em Campinas Na época Eu vinha fazer especialização Olha e está escrito assim EWM Escola para comissários de bordo Eu desci do ônibus Tuna E me matriculei E falei Quer saber Você se matriculou Uma escola para comissários de bordo Do nada É Então Eu falei Eu vou entrar nessa escola Aí eu liguei para minha mãe E falei Mãe Eu não vou Mais fazer especialização Eu vou fazer escola Para comissários de bordo Minha mãe falou Que bom Vai conhecer o mundo Você é muito nova Minha mãe falou Você se formou com 20 anos Eu tinha 19 Tuna Entrei na faculdade com 17 A minha mãe falou assim Que bom Vai Você precisa conhecer o mundo Você já tem Naquela época Era muito importante Só ter um diploma A minha mãe falou assim Você já tem Agora é a hora de você conhecer o mundo Vai Vai Eu dou o maior apoio Aí eu entrei na escola de comissário E eu queria tanto aquilo Tanto Mas tanto Eu não falava inglês tão bem Não falava Mas É Aí eu queria tanto Que eu estudei muito Tuna Eu fiz inglês todo dia Eu entrei na escola E abriram vagas Na VASP Na época Que era uma empresa aérea As vagas abriram Eu fui me matricular Só que eu estava no estágio intermediário Do inglês ainda Fazia pouco tempo E eu fazia inglês todo dia Quando eu cheguei para fazer o teste Tinha meninas Que falavam inglês fluente E eu estava tão nervosa Mas quando eu fico nervosa Eu tenho acesso de riso Eu entrei O primeiro teste Era o de inglês Eu falava tudo assim Tuna Yes E eu ria E aí A professora Se divertiu muito comigo Ela falou assim Você é ótima Você não tem vergonha De falar inglês Você passou Aí Tuna Eu vi Tuna Você não tem noção Eu vi pessoas Que faziam inglês Oito anos E que não passaram Pelo nervoso Porque ficaram muito nervosas E eu como Eu queria muito aquilo Tuna Mas muito Eu queria tanto Que eu falei Eu vou passar Eu vou passar Mesmo como inglês intermediário Eu estudava todo dia Eu falei Eu vou passar Passei Aí eu entrei E fui ser comissária Tuna Foi conhecer o mundo Só que você começava Em voo nacional Quando deu um ano e meio Que eu estava fazendo O voo nacional Abriram vagas Para o internacional E aí de novo Eu já estava fazendo inglês Há muito tempo Eu falei Eu vou Eu vou Eu vou E fui E aí eu conheci a Coreia O Japão A Bélgica Tudo isso voando Pela VASP Um belo dia Que loucura Passaram anos Eu voando Muitos anos Eu gostava muito Do que eu fazia Adorava Adorava Eu estava dentro do avião E várias vezes Durante esse período Tinham grupos de teatro Que eram formados Na aviação Só que você nunca conseguia Dar sequência Porque você sempre Vivia em escalas De voo Vivia em escalas E aí O que aconteceu Um dia eu estou no avião O avião quebra Tuna Em São Paulo Um voo para Brasília Quebrou Ele ia E voltava Ia E voltava Quebrou três vezes O avião Tuna Estava muito calor Muito calor As pessoas Desesperadas Ali dentro Todo mundo Muito preocupado E eu não sei Eu lembro flashes O que eu conversava Com aqueles passageiros O que eu falei Que quem estava Dentro do voo Foi o Fúvio Stefanini Que é um ator Sim Quando acabou Toda a confusão Ele me chamou Ele falou assim Você sabia Que você tem que fazer teatro Você está no lugar errado Você acredita nisso Tuna Ele falou Você é uma ótima Você vai ser uma ótima Atriz de comédia Ele falou Você nasceu Para ser atriz Você foi muito legal Aqui o jeito Que você lidou Mas você é uma ótima atriz Quando ele saiu Do avião Aquilo tudo Que eu tinha feito Na minha vida Eu falei Nossa Eu acho que Eu já conheci o mundo A minha vocação É o teatro Foi aí Que eu saí da aviação E fui fazer Teatro Faculdade Pós-graduação Tudo de teatro E olha Que coisa louca Quando eu terminei O curso de atriz Eu lá no Célio Helena Eu já falava Eu quero dar aula Porque isso já estava No sangue Desde que eu cuidava Das crianças Lá quando eu me ofereci Entendeu E lembra que eu fui fazer Educação física Porque eu queria dar aula Lembra que eu falei isso Na verdade Olha quanta coisa Aconteceu na vida Para eu chegar Exatamente Onde eu queria Entendeu Então a minha mensagem É para todo mundo Entender que cada coisa Cada uma Tuna Que acontece na vida Da gente Ela tem um propósito Ela tem um porquê Existir Entendeu E se cada coisa Que você faz É com muita paixão Essa paixão Ela vai triplicando Quadriplicando E ela vai chegar E aí Depois Eu vou te contar A história do São Luís Então estou eu Já formada Caru Você conhece Caru Professora de teatro Do regular Do quarto e quinto ano Que já está no colégio Há muitos anos Foi Eu Fez Célio Helena Também foi fazer Estágio em Heliópolis Lá no projeto Que a gente tem Com teatro para criança E um dia Eu passei Na frente do São Luís E pensei Nossa Caru Dá aula aqui Eu queria tanto Dar aula aqui E mandei uma mensagem Para a Caru Aí passaram Dois meses A Caru Tati Acho que chegou A sua vez Olha só Entendeu Então É E você também Está nessa história Porque você também Não vai lembrar Mas você foi jurado De um projeto Que o meu grupo Pegou de teatro Que mudou também A vida da gente Quando você aprovou Nosso projeto Lá atrás Entendeu Então olha Da lei de fomento E aí eu fui te encontrar No São Luís Depois Então gente É muito É muito louco A gente tem que valorizar Cada Por isso que eu acho Que esse momento Da pandemia Que é histórico Que a gente pode Estar achando Desesperador Para todo mundo Que está na escola Todos os alunos Nós professores Funcionários Daqui a pouco A gente vai entender O porquê dele ter existido Entendeu Vai ter um propósito Também Sabe E a gente com certeza E no seu caso Especialmente Vai começar uma nova vida Depois da quarentena Quantas vidas você viveu Tati já Sim E fora O ensino híbrido Para criança pequena Que está sendo assim Tem dias Que eu falo Meu Deus Olha que legal O que está acontecendo aqui Mas eu não posso Achar legal Porque a gente está Na pandemia Não é legal Mas é muito legal Entendeu Mas é muito legal Sabe Quando você pensa assim Nossa Está tão legal Eles estão ligando Desligando o microfone Você vê a evolução Do primeiro ano Que já está lendo Escrevendo no chat No chat lá E aí eu falo assim Isso é muito legal Mas aí eu penso Ai meu Deus A pandemia não é para ser legal Mas é legal Então está bom Tati Então Deixa eu entender É uma pila Temos que terminar É uma pila Virou uma bíblia É Virou longo Mas olha Fica o convite Então para todo mundo Que não te conhecia Porque provavelmente Vai te ver Andando com as crianças Lá Procurando um tesouro Nos corredores Do Colégio São Luís Como a gente Quando a gente Veu no começo do ano Então Que as pessoas Se sintam convidadas Também para Conversar com você Para fazer perguntas E muito obrigado Pela tua generosidade De compartilhar Essa sua vida Incrível Com a gente Muito obrigado E um beijo enorme E muitas vidas Para você Obrigada Tuna Obrigado Um beijo Um beijo Um beijo Obrigado.